A paz do Senhor, meus irmãos. Com 74 anos que vocês estão esperando de mim. Só a misericórdia de Deus mesmo. Vamos, o pastor Aloysio, Deus abençoe, viu? Ô, minha irmã, a namorada, né? Muitos anos aí, Deus abençoe, viu? Quanto? 50 anos. O Aloysio que tem quase a minha idade. Porque eu vou fazer 50 anos também casado com a Ingrid. Pastor, pastor Aloysio e o João. João, cadê o João? É o João, João Evangelista. É o João Pastor. Deus abençoe, irmão João, lá do Belém. E o Aloysio aqui é de Santo Amaro, né? E a Raildes. É, Raildes. Sei lá, era o hino. Ficar ao lado. É que nem minha esposa. Ficar ao lado de um evangelista. Não é fácil. Ao lado de um pastor. Nós somos da época que o pastor não ganhava. Imagina a dificuldade. E eu sou dessa época. Muito bem, meus irmãos. Ô, pastor Genilto. Cadê o? Cadê o? G-I-U-D-S-O-N. 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 Como é que é? G-I-U-D-S-O-N. G-I-U-D-S-O-N. Vou entender. Parece japonês, né? Deus abençoe, viu, Gênes? E tudo isso aqui é organização do Gêneson. Gêneson? Gêneson. Eita. Só o cabelo dele que é meio... Mas é gente boa. Fica lá de perto. Todo mundo vê aqui. Para todo mundo. Não, não. Fica aqui de pé. Vem aqui, vem aqui. Gêneson. Deus abençoe, querido irmão. Deus abençoe. E a vila de Curitiba, porque o Gêneson me trouxe aqui. Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe. Obrigado. Eu quero dizer aos cantores, eu vejo aí a cantora do Rio, cantora de Osasco, vocês não sabem, mas eu estudei lá no Cenearte de Osasco. É colégio, escola normal, antigamente chamava Cenearte, agora não sei nem como é que chama, mas eu morava lá em Osasco. Osasco, na minha época, era a periferia de São Paulo, mas eu morava na periferia de Osasco. Então, morava na periferia da periferia. Hoje não, Osasco é um grande centro hoje. Deus abençoe a nossa irmã Bete, é isso? Deus abençoe. Tem uma outra cantora lá, que acho que é a... da Quadrangular, como é o nome dela? A memória, vocês dizem o que é a memória, mas o tempo passa, viu, meus irmãos? Vocês estão de pé? Estão ficando bravos comigo? Vamos ler a palavra de Deus, então. Soraya, Soraya. Quando eu falei que era da periferia, ela ficou brava, porque ela também morava em Osasco, mas no meu tempo era a periferia de São Paulo. E eu morava na periferia de Osasco, que era lá no quilômetro 18. Mas hoje não, hoje é um grande centro. Para vocês saberem, viu, meus irmãos, que eu sou aqui de São Paulo. Moro lá no Paraná, mas eu sou aqui de São Paulo. Porque eu nasci no Paraná. Morei lá perto de Presidente Prudente, lá no oeste de São Paulo. Meu Deus do céu. Lá em Álvares Machado, cidade só tem gente com a minha cara. Eu só vi um lugar que tinha gente mais parecida comigo do que Álvares Machado, Londrina e Maringá. Em Tóquio. Meu Deus do céu. Todo mundo era parecido comigo. Eu nem levei minha esposa, porque ela abraça um outro japonês pensando, não, não, sou só besta. Não, mas é a vida, é a vida assim. E aí está um evangelista. Vocês não imaginavam que houvesse um evangelista japonês. Mas eu não sou japonês, eu sou brasileiro. A cara não ajuda, mas eu sou brasileiro, viu? O africano vem aqui no Brasil, camarada olha para ele, é brasileiro. O alemão vem lá da Alemanha, lá da Europa, a gente olha para ele, é brasileiro. A gente fala em português, é brasileiro, hein? Mas o japonês nasce aqui e é japonês. Não sei por quê. Dizia o Zé Wellington, né? É, que eu sou um cearense com conjuntivite. Meu Deus do céu, essa gente é maldosa. Glória a Deus. Vocês estão cansados de ficar em pé. Vamos então ler a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos, porque hoje, o Gen... Como é? Genison. Genison. Eu chamo Genidison, mas é Genison. Ele está trazendo o Tropel 2022. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas está faltando gente aqui. Eu vou orientar o Genison. Como é Genison? Não é fácil. Porque existem três etapas. E aqui que eu quero trazer, nesse momento em que nós estamos entregando, e eu estou vendo aqui diversos cantores, vêm até do Rio, até de Osasco, não é, Bete? Lá do Rio de Janeiro, que coisa linda, não é? Essas cantoras que vêm lá do Rio. Eu queria, então, ler alguns versículos, para nós, vamos dizer, caminharmos, entrarmos nesse mundo, porque eu sei que estamos numa reunião especial. Vamos abrir, em Etésios, capítulo 4, versículo 13. Guardem isto, meus irmãos, este prêmio aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Há varão, e aqui quando fala varão, é varoa também. Varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Vocês não pensem que isto aqui vai ser para a estatura completa. Não mesmo. Vamos abrir, em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Os que têm Bíblia na mão. Filipenses, capítulo 3, é o próximo livro que eu li em Efésios 4. Então, capítulo 3 de Filipenses, versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fique sabendo, isso aqui não é o final, o alvo. quem tem o alvo pode até não chegar nele, mas vai chegar muito mais perto do que aquele que não tem nenhum. Dá para entender. Prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Vamos ler mais um versículo? Eu acho que está em... Eu peguei ali na... Há uma diferença entre se é um pregador e se é um profeta. O pregador prepara o sermão e entrega o sermão. O profeta muitas vezes está entrando na igreja e não sabe nem o que vai falar, meus irmãos. Eu sou um profeta. E muitas vezes quando estou entrando na igreja Deus me dá um... Como diz o famoso... Na linguagem popular, o famoso baile, porque eu preparo o assunto lá na casa, em casa, e chega na igreja, Deus muda. Então, eu quero dizer que... Vamos abrir em atos. Eu já disse para os irmãos que nós devemos ler diversos versículos. Atos 10, versículo 26. De um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a parte da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Limites da sua habitação. Repitam comigo. Limites da sua habitação. Vamos repetir de novo? Limites da sua habitação. Por que eu faço isso? Eu fui um professor e eu aprendi na didática que quando a gente repete, a gente guarda. Vamos repetir, então? Limites da sua habitação. Vamos abrir mais um versículo aqui. Eu acho que está em em João capítulo 3 é tão conhecido o versículo capítulo 3 versículo 16. Conhecemos o amor nisso que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelo eu tenho certeza que vocês devem estar pensando não, mas o Sacai Manu não ia ler João capítulo 3 versículo 16. Pois eu estou lendo. Mas é o primeiro João capítulo 3 versículo 16. Primeiro João capítulo 3 versículo 16. Conhecemos o amor nisso que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora, então, nós vamos poder ler João 3 e 16. João 3 e 16. É um versículo muito conhecido. Eu tenho certeza que os irmãos dizem, acho que o Sacai Manu errou, não errei não. Eu queria que vocês entendessem que nós conhecemos o João 3 e 16, mas o primeiro João 3 e 16, muitos irmãos não conheciam. Sabia você, meu irmão, que é membro da Assembleia de Deus, conhecemos o verdadeiro amor nisso que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. João 3 e 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3 e 16. Mas o primeiro, hoje eu quero falar sobre primeiro João 3 e 16. conhecemos o verdadeiro amor nisso que ele, Jesus, deu a sua vida por mim. Com essa cara aqui. Deu a sua vida por mim. Deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Chegou. Pode sentar, pode sentar. estamos aqui numa reunião hoje onde estão os grandes pregadores, deviam estar pelo menos, mas estão os cantores desta nova safra. Tenho certeza que a Beth, essa jovem do Rio, as cantoras aqui, os cantores e os cantores que aqui cantaram, estão iniciando a sua vida num no meu tempo, no tempo do do Aloysio, nós éramos perseguidos. Eu lembro que eu dirigia uma igreja, eu dirigia antes de 64, 15, 64, 69, eu dirigia a primeira igreja, mas antes de 69, eu era menino. Eu me lembro que a igreja que foi construída em Álvares Machado era de madeira e recebia pedradas das pessoas que passavam tamanha era a perseguição da igreja. Hoje, poltronas de luxo, ar-condicionado, microfone, meu Deus do céu, naquele tempo era som tão ruim e ainda a gente saía nas praças lá no quilômetro 18, viu Beth? Mas não adiantava ir com som. A gente vê guitarra, essas geringonças modernas, mas naquele tempo, meu irmão, a gente tinha que ir com banda mesmo, porque por mais que fosse com som, ninguém emprestava o som pra gente, quer dizer, emprestava o som não, só a gente tinha, nem emprestava tomada. Então, não adiantava nada, não é? Então, a gente tinha que ir com o quê? A banda, porque a banda, as famosas furiosas, faziam barulhão tremendo e chamavam as pessoas. Então, quem era um pregador como eu? Lá em Comandante Sampaio, viu Beth? Lá na periferia de Osasco, eu me tornei um pregador gritão, porque, é porque eu fui formado de uma escola que não podia, não tinha tomada, não tinha microfone, eu sou da época que o som era tão ruim que a gente dava glória a Deus no microfone, e disse, aleluia, nas caixas. É verdade, meus irmãos, imagino que devia sair. Esse é um período que, vamos dizer, o período que eu estou há cinquenta e poucos anos pregando a palavra de Deus. Em 69, eu já dirigia a igreja que não tinha nem japonês. Imagina com essa cara aqui, quando o povo vivia lá. Os polaquinhos me acompanhavam na rua, quando a gente chegava de trem na cidade, naquele tempo não tinha nem ônibus. Quando eu cheguei na cidade de trem, meu Deus do céu, as únicas novidades que a gente encontrava na cidade era na estação de trem. Aqueles polaquinhos me viram, nunca tinham visto o japonês na vida, e acompanharam eu. Eu parava, eles paravam assustados. Mas foi assim que começou a igreja lá na cidade de Inácio Martins. Não adianta nem procurar que não vou achar. Mas assim que começou a minha vida ministerial. Cinquenta, quase sessenta e poucos anos pregando a palavra de Deus. Sessenta e nove eu pastorei a primeira igreja. Em sessenta e quatro eu recebi o batismo com o Espírito Santo aqui em São Paulo, lá no fim da Celso Garcia, lá num lugar chamado Emelino Matarazzo. Recebi o batismo com o Espírito Santo. E vocês não tem ideia o que é receber o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não acreditam nisso, eu só posso dizer laconicamente, coitado, que pena você não receber o batismo com o Espírito Santo. Porque é uma alavanca poderosa. E isso eu digo para os cantores e pregadores modernos e os crentes modernos. Recebam a glória do Senhor. O poder é de Deus. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença grande, não somente no cantar como no pregar e na vida cristã. E é isso que eu quero falar aqui. Três etapas da nossa vida. A primeira etapa, vocês já perceberam o estudo do tabernáculo? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos como o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo? Isso serve para todos os crentes aqui, evangelistas, pastores, membro que se lembrou essa semana, todos os irmãos. tem três etapas na vida como sacerdote de Deus. A etapa da carne, a etapa do espírito, mas esse é o problema, porque tem gente que acha que o espírito é só uma... Existem duas... Está me ouvindo, pastor? Como é? Gê? Gê, me perdoa, Gê. Existem duas etapas nessa vida espiritual, o lado espiritual humano e o lado espiritual divino. E os cantores que estão aqui têm que saber, vocês podem fazer sucesso pelo lado espiritual humano, mas se vocês querem aprofundar na glória de Deus, tem que entrar no tabernáculo, não é só no pátio que representa a carne, mas tem que entrar no santuário, mas no santuário está subdividido, quem olha por fora não vai, 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 não é a mesma coisa, não é não, igreja, o que difere essa igreja da católica? Vamos aqui ser mais, o que difere a igreja aqui de um, uma casa de espetáculo? Tem o povo, tem até um palco, se se analisar, isso aqui é um palco, tem o povo, mas aqui na igreja não tem artistas, aqui pode ser uma casa de Deus, que parece uma casa de espetáculos, um clubinho religioso, parece até um cineminha, um teatro, uma casa de diversão, um um cirquinho com o povo assistindo e um picadeiro, mas aqui não tem palhaços, não tem artistas, aqui existe a glória de Deus, nesse lugar você até paga para assistir o que você quer, aqui você tem que ouvir o que Deus tem a falar com a sua vida, e aqui difere os cantores, os pregadores, vocês podem receber o prêmio do homem, até o santuário, mas o santo dos santos, só Deus pode entregar a vocês, isso eu digo para os cantores, isso eu digo para os membros, e você pode ter o cartão de membro assinado pelo pastor Aloysio, mas é preciso ver se o teu nome está escrito no livro da vida, é por isso que eu li em Atos, Atos capítulo 1, oh meu Deus, Atos capítulo capítulo 17, versículo 26, os limites da habitação, você pode ter entrado no prédio da Assembleia de Deus, mas pode não ter entrado no limite do sobrenatural, há uma música que o cantor eu não lembro quem, que fala sobre o limite do homem e da razão, o limite da razão, todos nós nascemos, vamos aqui por etapas, todos nós nascemos com uma inteligência natural, que é a carnal, cada um de vocês, eu, o Geni, como é G, 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 pastora Luísio, a namorada dele, todos nós nascemos com inteligência, tem tempo para entender? É a inteligência carnal, um, mas existe a cultura humana que você, desde as suas observações, quando você se entende por gente, quatro, cinco anos, vai entrando na pré-escola, depois faz o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e a pós-graduação, é a cultura humana. Então, primeiro, é a inteligência natural, cada um de nós temos a nossa inteligência, isso não depende de estudo, cada um de nós temos a nossa inteligência, existe até pessoas que não são tão inteligentes, mas, por causa da cultura, avançam, porque se tornam a segunda cultura, a segunda inteligência do homem, que é adquirida ao longo da, desde a pré-escola até os cursos pós-graduação, é a inteligência humana, mas existe uma terceira inteligência, que a gente chama, como é que o irmão do Rio de Janeiro falou sobre essa terceira inteligência, é o discernimento, e isso meu irmão, não é o católico romano, católico, as Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus da Madureira, a Igreja Universal, Mundial, Nacional, e local, municipal, sei lá, isso só Deus pode dar a você, receba a glória de Deus, eu quero que cada cantor e cantora e cada pregador que vai receber até o segundo limite, mas o terceiro, meu irmão, é por isso que eu li essas passagens como em Efésios e Filipenses, atingir a plenitude dessa graça, o pleno conhecimento de Deus, prossigo para o alvo, para o prêmio da volta da verona, vocês estão pensando que é isso aqui? Não, isso aqui, genio, como é que é? Genio, está apenas dando a segunda parte, a terceira, e é, não é pela cultura, não é pela escola, porque alguns aqui podem fazer vocalize, alguns podem estudar, ser um doutor, e vocês fiquem sabendo, ouviu, meus irmãos e minhas irmãs, que na igreja não é a cultura humana, porque hoje existem pessoas que estão indo nas igrejas para ir ouvir o PHD em divindade, o, como é que é? o doutor fulano, o bacharel ciclano, não, isso aqui é apenas a segunda parte, eu quero que você entre na terceira, e não bem pelo estudo humano, é de graça, receba a glória de Deus na sua vida, meu querido irmão, aleluia, é aí, a pessoa não vai entender, por exemplo, é o estilo, que entre a fé e a esperança e o amor, o maior, mas como que é o amor? Não é a fé? Não é a esperança? É o amor, e aqui eu quero falar também do amor nessas três etapas, se você como cantor, ou como pregador, ou como pastor, ou como membro da igreja, seja da Assembleia de Deus, de qualquer igreja católica, se você não tiver esse amor, e não estou falando do amor eros, não, tem três tipos de amor, o amor eros, que dá a palavra eros no grego, vem o erótico, vocês aqui estão aqui, sabe por quê? Porque houve o amor erótico entre teu pai e tua mãe, você não gade isso, estamos aqui porque houve o amor erótico do teu pai com a tua mãe e você apareceu, esse é o amor, não vou tirar os méritos dessa alegria, tá? Mas existe o amor segundo, o amor fileu, que entra naquela parte do tabernáculo, o amor eros é o amor do pátio, o amor carnal, mas o amor fileu já entra na parte espiritual, é tão complicado que alguns traduzem até como caridade, que caridade, coisa nenhuma, é amor mesmo, mas a caridade é o que mais perto chega, por isso que alguns chamam de caridade, e algumas bíblias estão até caridade, mas não é caridade não, é amor mesmo, é o amor fileu, que é aquele amor que você entende, que sabe quando você vai entender? quando a tua mãe deixa a beleza, a vaidade daquele tempo do amor eros, e de repente ela sacrifica o vestido novo para te dar, você não vai entender, eu vejo pela minha filha do meio, lindíssima, claro, não puxou, puxou a mãe, de repente ela deixa de tudo para cuidar das minhas netas que são o filho é a Milena e o Gabriel, vai entender isso porquê? É o amor fileu, daí surge a palavra filial, que é o amor de uma mãe para com o filho de um pai, que deixa tudo, sacrifica, sacrifica até o convívio da família para ficar lá fora ganhando dinheiro lá fora, o dia inteiro ou alguns ainda são soldados ficam seis, sete, oito meses fora e ainda tem filhos que o pai é um pai ausente, o pai é ausente, coisa nenhuma, é que ele está sacrificando a vida, não vou aqui entrar no mérito da questão, eu acho que eu vejo, por exemplo, quando eu vejo alguém daqui para o Japão, esse negócio de Japão, o pai deixa a família para ir para o Japão, você não vai não, se a tua esposa não for junto, não vai não, e leva os teus filhos juntos, sabe por quê? Porque aquele período de ausência pode criar dificuldades, não dá para entender, não dá para entender, porque existe o amor eros, e existe o amor filial, o amor filial faz uma pessoa sair de perto da casa, mas não critica o seu pai se ele ficar longe, lembre que os soldados romanos ficavam seis, sete anos fora, os soldados lá de Napoleão ficavam seis, sete anos fora, para poder defender a sua esposa e os seus filhos, então, não é pai ausente não, é porque a obrigação faz com que as pessoas fiquem ausentes, mas eu digo aos pais, não fiquem longe da esposa, porque existe o amor eros, depois não vai reclamar, dá para entender, não vai reclamar, existe o amor eros, então, existe três tipos de amor, o amor eros, vocês gostam, não, mas está desacerto aqui, os crentes espirituais que dão glória, mas vocês sabem por que você está aqui, porque um pai, um homem, que é o teu pai, amou uma mulher, que é a tua mãe, você não vai dizer que isso seja verdade, mas é verdade, você está aqui, porque um homem amou uma mulher, pelo amor eros, mas, se você quer avançar, como sacerdote, que entra no tabernáculo, até chegar no prêmio, você tem que lembrar, que existem, no mundo dos homens, existe o objetivo, qual é? Chegar ao sucesso, os cantores que estão aqui, as cantoras, os pregadores, estão todos atrás de sucesso, alguns viram até artistas de público, faz pantomimas, igreja não é teatrinho, igreja não é palco, e pregador não é artista, pregador não fala, o pregador fala o que ele quer, mas o profeta de Deus fala o que Deus quer, e você não está aqui para ouvir o que você quer, você está aqui para ouvir o que Deus deseja falar, se você quer ser um pregador, ou uma cantora, ou um cantor de Deus, receba a palavra de Deus, e seja um profeta, mais do que um cantor, mais do que um pregador, receba a palavra de Deus, Aleluia, e é aqui que existe o amor, Eros, que trouxe vocês, o amor filhão, que é o amor de uma mãe, tem igrejas como a católica, que até substituiu Jesus pela Maria, porque a figura de uma mãe realmente é fantástica, a mãe sacrifica tudo, deixa tudo para ajudar um filho, ajudar uma filha, porque ela entra no lado espiritual, o amor filhão, mas eu quero aqui trazer, e já vou encerrar, eu quero aqui trazer a cada pregador e cada cantora, se você quer, essa igreja quer crescer? Amém? Não, estou aqui perguntando se você é a Assembleia de Deus, se você é quadrangular, se você, se eu quero perguntar, você quer crescer? Quer ser um forte? tenha o terceiro tipo de amor, o amor carnal é o que trouxe você, não estou dizendo aqui que seja errado, o amor filhão, é o amor que você sabe como é, porque é o amor da sua mãe para com você, um filho vagabundo, sem vergonha, mas a mãe, coitada, sempre acha que o filho é aquele menino querido, entendeu? dá uma bolacha, eu sou evangelista, não sou pastor, mas uma mãe é uma mãe, o filho pode ser um bandido, mas uma mãe é uma mãe, porque ela tem o amor, mas aqui eu vou entrar na terceira esfera do amor, e aqui eu quero entrar na terceira, é onde a Bíblia diz, entre a fé, a esperança e o amor, eu sei que vocês não vão entender, mas não é a fé, não é a esperança, é o amor, se essa igreja quer crescer, se você quer ser um cantor de sucesso, na igreja, no mundo você pode fazer sucesso, tá, pode gravar, pode, pode fazer sucesso, mas se você quer fazer sucesso na igreja, tem que entrar nessa terceira parte, que é o discernimento, a Bíblia chama de amor, não é o Eros, nem o Filhão, é o amor Agape, é o amor que não tem reciprocidade, um filho é vagabundo, sem vergonha, ladrão, cretino, assassino, mas a mãe que se aproxima desse amor, ama sem ele merecer, o amor Agape é trilhões de vezes maior do que isso, é o que esse pastor, os nossos irmãos tem, tá me ouvindo meus irmãos, é o que vocês tem que ter, não é, aqui, o Gêneson, está apenas dando a segunda parte, mas a terceira é cada um de vocês, vocês não precisam vir aqui e receber não, vocês vão receber das mãos de Deus, é de graça, é de graça, receba a glória de Deus, chama-se amor Agape, é trilhões de vezes, quatro trilhões, quinquilhões, sexto alhões, sete malhões, nove milhões de anos maior do que a mãe de uma mãe, um pai e quem você tanto admira, mas é o amor de Deus ao amor Agape que ama sem reciprocidade, a gente gostaria de dar um capa no cara de um mandio do Deus, mas o amor de Deus ama sem reciprocidade, aleluia, vamos aqui agradecer a Deus, eu vou encerrar aqui, porque eu tenho certeza que os nossos irmãos estão aqui e Genílio Deus te abençoe, foi de Deus, foi de Deus, vamos ficar em pé meus irmãos, vamos ficar em pé, eu não conheço você, mas eu sou um profeta de Deus, eu quero orar por você, aqui não está um pregador que vai receber um prêmio, aqui está um profeta de Deus que vai orar por você, e olha, os homens não vão entender isso, porque os homens entram até na igreja para receber, se você comparar uma igreja vai ser igual um terreiro, onde tem o Zé Arigó, o Dr. Frites, o Barbante, o Lagarto, o Lagartixa, a Cobra, já pensou comparar a Bíblia com o livro de Horóscopo do Omar Cardoso? Não, esses lugares você pode até receber o Tranca Rua, Bombagira, mas aqui você vai receber a glória de Deus, receba a glória do Senhor Jesus na sua vida, e não é o Tacaema que Tacaema não cura nem dor de barriga e muito menos unha encravada, mas eu creio no meu Deus, no meu Deus, que vai curar as pessoas aqui, vem aqui a frente nós vamos te ajudar em oração, nós vamos ajudar você em oração, estão todos bem? Deus do céu, vem aqui para frente, nós vamos ajudar em oração, vamos orar, tem mais alguém que quer vir aqui a frente? Eu não vou especificar o convite, você sabe que não é o Tacaema que falou com você, é Deus que falou com você, se você quer vir aqui na frente, venha, em nome de Jesus, não é o Tacaema que está te convidando, nem te conheço, eu vou embora daqui, coitado do genito, eu vou deixar a despesa para ele, mas, o meu Deus está aqui falando com a tua vida, olha, tem cantores aqui que precisam estar aqui na frente, eu não vou, quem sou eu, meu Deus, mas, eu vou orar por você, orabaxandarabahas, seramahasharamakandaramahas, aleluia, 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 recebam a bênção de Deus nas suas vidas, não é o troféu 2022, é a glória de Deus que está entrando na vida de cada um de vocês, alemasharabakandaramahas, aleluia, 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 oramakandarabaxeramahas, querido pai, estamos na tua presença, quem somos nós, a Deus, somos seres humanos mortais, cheio de defeitos, ó Deus, Takayama é um deles, mas a tua glória está aqui para nos abençoar, abençoa os teus servos, os pastores e esta igreja, e a cada irmão, a cada cantor, a cada pregador, que a tua glória receba, ó Deus, passa a abençoar cada vida, recebe o louvor deste povo, em nome de Jesus, amém.